e fala galera da família eletrônica fácil bom dia meus queridos alunos sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo espetacular do canal eletrônica fácil certo onde nós vamos falar muito conteúdo técnico de qualidade para todos vocês na área de programação de microcontroladores programação do nosso querido arduino uno tá bom muito prazer estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa transmissão ao vivo maravilhosa nessa aula maravilhosa para quem possa agregar muito 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 valor educacional na área de programação de microcontroladores para vocês meus queridos alunos tá bom então boa quarta-feira a todos gostaria já de agradecer a todas as pessoas que estão aqui ao vivo conosco certo nessa quarta-feira maravilhosa tá bom é enquanto a galera já vai entrando aí eu gostaria que vocês deixassem para nós é um bom dia uma boa tarde uma boa noite certo para todo mundo que está chegando já vai deixando no chat galera aqui nos comentários onde vocês estiverem assistindo essa live maravilhosa eu vou deixando um olá bom dia boa tarde boa noite certo para gente interagindo com vocês que são as pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa família eletrônica fácil tá bom é um bom dia e aí vamos lá bom dia para o douglas e aí douglão tudo tranquilo pro delogo ou meu querido você conhece muito parabéns você que conhece nós que conhecemos importante transmitir todo o nosso conhecimento para família eletrônica fácil meu querido josé carlos alves e aí meu querido josé carlos tudo tranquilo tudo na paz opa maravilha galera muito bem pessoal então para que a gente possa começar essa aula ao vivo maravilhosa é eu gostaria de deixar aqui para vocês vou mandar aqui para vocês no chat os links das aulas anteriores do nosso curso de arduino tá bom para quem está chegando agora todo domingo às 11 horas horas da manhã eu professor rodolfo especialista na área de eletro eletrônica programação de microcontroladores tudo e mais um pouco do mundo eletro eletrônica estou fazendo um curso uma série de vídeo-aulas no youtube para vocês domingo 11 da manhã sobre programação de arduino tá então já fica o convite para vocês estarem ligados todo domingo às 11 horas da manhã no último domingo foi a aula aula número 3 que inclusive ao ao vivo de hoje é sobre esse conteúdo que aconteceu na aula 3 tá e nesse domingo que vai vir agora nós teremos a aula 4 e não consecutivamente a 5 certo e assim sucessivamente tá bom então pessoal vamos lá qual que é a ideia ó eu vou mandar aqui no chat já para vocês de cara todas as aulas do nosso curso para que vocês não percam absolutamente nada tá bom continuem deixando a boa tá bom dia boa tarde boa noite de vocês que já já vou responder para interagir com vocês tá bom que vocês são as pessoas mais importantes desse canal com toda certeza tá bom é dúvidas perguntas sobre arduino também podem deixar no chat nos comentários que a gente vai responder vocês com toda certeza tá bom pessoal sem dúvida que não não passa nada não passa nada tá bom bom vamos lá vou deixar aqui no chat a o link da aula número 1 do nosso curso de arduino tá bom e inclusive já da aula número 2 também para quem não assistiu a aula 1 e 2 pessoal é muito importante para que vocês peguem toda a sequência de raciocínio do nosso curso tá bom tá bom então vou tá deixando aqui no chat nesse momento o link da aula número 1 tá bom enquanto isso olha lá é forte abraço para o meu querido erilson e aí meu querido erilson muito bom muito obrigado muito obrigado por estar falando aqui conosco tá então eu vou deixar aqui ó a aula 1 já vou deixar o link tá bom já vou deixar o link tá bom já vou deixar o link da aula 2 tá bom aula 2 ok muito bem o o o meu querido dela eu vou falar assim você vai falar algum dia do módulo é domingo controlador esp8266 vamos sim meu querido com certeza tá na verdade a gente está preparando um conteúdo muito bacana bom dia pro isaac eletricista e aí isaac tudo tranquilo prazer ter você aqui meu caro amigo nós vamos fazer sim tá mais pra frente inclusive já tem alguns alguns vídeos aqui viu meu querido delogo sobre o esp8266 mas vamos fazer mais com certeza deixa aqui as suas necessidades que a gente pode atender os próximos vídeos aí do canal tá bom então já mandei a aula 2 e aula aula 1 e aula 2 agora vou mandar o link pessoal inclusive vou compartilhar minha tela aqui com vocês para quem não assistiu ainda a aula 3 do nosso curso basicamente já conhecer também que vai ter o conteúdo simplificado dessa transmissão ao vivo tá bom bom dia eu ia pro clésio de francia e aí tudo tranquilo sensacional meu caro amigo sensacional tá então pessoal vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês possam dar uma olhadinha tá bom quem aí já está assistindo os nossos vídeos do curso de arduino hein coloca aí no chat só pra mim saber tá olha só então é aqui ó tá aula 1 certo já tem mais de 2700 visualizações tô muito feliz tá galera gostou bastante certo e aqui está a nossa aula número 3 que basicamente vai ser o tema da nossa aula ao vivo de hoje todas as semanas nós vamos ter uma aula ao domingo e depois uma aula ao vivo durante a semana já para tratar com uma participação engajamento melhor entre eu e vocês tá olha só o Douglas Rodrigues ô já participei o Délago também puta que maravilha galera estou muito feliz com todos vocês tá vocês são espetaculares tá muito bem então pessoal olha só que interessante vamos lá deixa eu interromper o compartilhamento bem agora que a gente que eu já mandei os links aí para vocês vamos lá o tema da nossa aula de hoje então sobre a programação do arduino controlando esse shield maravilhoso que nós estamos usando na nossa aula tá é o seguinte quando você vai fazer a programação de microcontroladores você pode fazer basicamente de inúmeras maneiras diversos comandos tá bom e uma dessas formas é você acessar os registros internos deixa eu até tirar o shield aqui ó você pode acessar os registros internos do microcontrolador por exemplo porte B, porte C, porte D, enfim e manipular ele diretamente para que você possa fazer múltiplas funções através de um só comando inclusive a gente já explicou na live anterior sobre isso tá e aí você faz com que o seu código fique mais rápido inclusive né a segunda forma é usar instruções bit a bit onde você vai controlando pino por pino em linhas individuais através do número que traz o significado ao pino que você está controlando por exemplo digital write pino 13 digital write pino 10 digital read pino 5 e assim sucessivamente não é mesmo? mas quando o nosso microcontrolador está controlando um periférico um hardware eletrônico como esse shield que nós temos aqui botões leds display de sete segmentos relé módulo bluetooth buzzer entre outras coisas certo é muito mais fácil você mandar um sinal um controle uma instrução para controlar o equipamento do que ficar lembrando ao todo momento mas em que pino que está o buzzer em que pino que está o relé em que pino que está o bluetooth em que pino que eu vou ler o botão 1 o botão 2 certo? então é muito mais fácil você controlar o nome do dispositivo o nome do hardware o nome do sensor o nome do atuador o nome do componente do que ficar lembrando qual pino principalmente por exemplo se você tiver o Arduino Mega né que tem lá seus milhares de GPIOs né o que que é um GPIO? GPIO é um general purpose IO o que que significa isso? é uma entrada e saída de uso geral tá isso significa GPIO muitas pessoas tem dúvida né o que que é um GPIO? GPIO general purpose IO entradas e saídas input output de uso geral tipicamente digitais tá então o que que eu vou ensinar agora para vocês? vou ensinar estratégias de como você nomear de como você dar nome para o hardware do seu Arduino para o hardware que o seu Arduino Uno ou qualquer outro Arduino está efetivamente controlando na prática tá bom? perfeito meus queridos? tá claro então o objetivo aqui da nossa aula ao vivo de hoje? é vamos lá professor olha como fazer orímetro usando RTC é claro Uriel com certeza se você usar um relógio de tempo real por exemplo nosso DS1307 né tem outros modelos também você pode fazer tranquilo inclusive fica uma sugestão de videoaula para a gente fazer lá no futuro tá bom? muito obrigado aí pelo comentário tá bom Uriel? beleza? e para todos aqueles que estão participando nessa transmissão ao vivo de hoje bem então pessoal o que nós vamos fazer aqui eu vou pegar o Arduino Uno que está aqui hoje nós vamos usar esse Shield que tem a máscara de solda amarela com os LEDs azuis tá bom? então eu vou encaixar aqui a pinagem dele encaixa exatamente certinho aqui no nosso Arduino Uno tá bom? então é só alinhar os pinos aqui embaixo encaixar ele de forma sensacional inclusive deixa eu dar um alô aqui para vocês vou compartilhar minha tela novamente certo? aqui no nosso querido chat bom dia para o Adilson Matos meu querido aluno do curso de eletrônica fácil e aí Adilson tudo bem? maravilha tá? pessoal conforme vocês estão vendo aí ó aqui na descrição dessa live tem um link que está escrito assim ó lista de pré-venda do Shield tá? então tem aqui um link que vocês clicam tá? ó BitLife era um Shield quando vocês clicarem aqui vocês podem participar da lista de pré-venda dos Shields que a gente está usando nas aulas do curso de Arduino tá bom? certo? nós vamos limitar nós vamos fazer a produção de apenas 100 Shields nesse primeiro lote e em breve a gente vai disponibilizar para vocês tá? se você quiser ser notificado primeiro na hora que a gente colocar para fazer a venda do Shield tá? um preço promocional para vocês vocês acessam aqui esse link inclusive eu vou estar mandando no chat para vocês tá bom? ó mandando aqui vocês clicam aí e vem aqui ó então perceber tá aqui tá a placa que a gente tá usando no curso você vem aqui selecionar a cor que você gostaria tá? que a cor mais votada é a cor que nós vamos produzir as 100 primeiras placas perfeito? tá? eu quero amarelo eu quero verde preto vermelho branco tá? escreve aqui o seu nome completo o seu e-mail de contato o seu WhatsApp e a gente vai entrar em contato com você quando vocês basicamente quando a gente for lançar o nosso Shield para Arduino para vocês fazerem as aquisições aí se vocês quiserem obviamente para ter um bom desempenho aí no nosso curso gratuitamente aqui no YouTube tá bom? beleza meus queridos? então recado o dado depois vocês acessam o link aí no chat ou aqui na descrição da live perfeito? para não perder para não perder essa oportunidade inclusive eu vou estar deixando aqui nos comentários tá? do vídeo tá aqui também para vocês acessarem bem é uma outra coisa que eu gostaria de falar pessoal né? se vocês quiserem nós estamos com a turma 1 com vagas ainda abertas do nosso curso de eletrônica fácil tá bom? não adianta né? eu sempre falo isso nos vídeos aqui do canal do nosso curso de Arduino não adianta você ser faixa preta na área de programação de microcontroladores se você não conhecer eletrônica com qualidade não conhecer como desenvolver uma interface eletrônica transistorizada como ler botões como fazer acionamento de relês transistores fitas de LED equipamentos de alta potência com o seu microcontrolador através de dispositivos e circuitos eletrônicos então todo profissional completo na área de programação de microcontroladores ele vai estar atrelado junto a ele para desenvolver um projeto legal um TCC legal um produto legal um conhecimento top na área de eletrônica tá? inclusive meu aluno do curso de eletrônica fácil a Wilson está aí no chat muito orgulho de ter aqui tá bom? isso pode mandar as dúvidas do ebook sim meu querido com certeza tá bom? então eu gostaria de apresentar aqui para vocês pessoal para a galera que está aqui ao vivo comigo ou acessando depois essa transmissão ao vivo tá? o nosso querido curso de eletrônica fácil tá? então a aluna Wilson está aí no chat online conosco está fazendo um curso maravilhoso com a gente lá está tendo um ótimo desempenho inclusive se vocês quiserem ser faixa preta galera no mundo eletroeletrônica tá bom? nós temos aqui o nosso curso de eletrônica fácil que é um curso completo completíssimo com certificado e a minha tutoria no grupo do WhatsApp pessoal tá bom? então quem quiser conhecer o nosso curso de eletrônica fácil eu vou estar deixando o link aqui no chat para vocês beleza? beleza? e está aqui na descrição do vídeo também dessa live está aqui ó só clicar conhecer o nosso curso de eletrônica fácil curso que hoje já tem mais de 39 módulos completos na área de eletrônica tá? nós temos bônus espetaculares que ensinam do absoluto zero como usar o multímetro o osciloscópio e como fazer uma placa eletrônica do absoluto zero tá? e aqui embaixo vocês podem conhecer o que os nossos queridos alunos do curso estão achando da nossa didática o aluno Raul o Josafá e o Anani eles já deixaram depoimentos maravilhosos tá? é isso aí Marcos Afonso muito bom meus queridos o aluno Marcos Afonso também é nosso aluno do nosso curso de eletrônica fácil tá? então pessoal conheçam vai valer muito a pena para vocês que querem participar da turma 1 a gente faz um robô seguidor de linha monta uma fonte de alimentação ajustável e projetos espetaculares aqui no nosso curso de eletrônica fácil ah inclusive tem as lives maravilhosas que a gente faz de consultoria para tirar todas as dúvidas de vocês do nosso curso tá bom? mas agora vamos então ao assunto da nossa videoaula tá? pessoal qual é a nossa meta então? vou pegar o nosso Arduino aqui já vou plugar na minha porta USB para que a gente possa começar a programação e a aula ao vivo de hoje tá? então ó já tem uma programação gravada aqui da nossa última live da nossa última aula ao vivo certo? bem sabendo disso vamos agora dar dicas para vocês sobre como dar nome ao hardware do nosso Arduino para facilitar demais a programação de vocês tá? vamos lá compartilhando a tela Arduino aberto todos vocês então agora estão vendo aqui a tela do software do Arduino Arduino perfeito e aqui eu vou abrir o software mais básico abri não tá? por favor meus queridos alunos já deixem para mim aí no chat qual é a função do Void Setup e a função do Void Loop na programação do Arduino e aí? qual que é a função do Void Setup e qual é a função do Void Loop deixem aí para mim só para mim saber exatamente se vocês já conhecem qual conhecimento que vocês têm sensacional do nosso Arduino tá bom? Antigamente né? Antigamente as coisas eram mais difíceis mas com o Arduino ele trouxe muitos exemplos espetaculares que vão ajudar muito vocês no desenvolvimento dos projetos de vocês através dos exemplos tá? Então se você vier aqui arquivo exemplos básicos por exemplo vamos lá no nosso querido aqui ó Digital Read Serial Digital Read Serial que exemplo que é esse pessoal? No Digital Read Serial você aprende nesse exemplo como ler um botão ler um sensor e mostrar o que está acontecendo na porta serial do nosso microcontrolador tá bom? Um forte abraço para o Silvio Garibis que está aí Garbis ô show de bola o Silvio disse o seguinte que o setup é a configuração inicial e o loop repetição onde fica executando o código do programa perfeito Silvio parabéns espetacular tá? Então pessoal qual é a ideia? ó aqui a gente logo no início nesse exemplo o que ele fez aqui ó o Arduino nesse código exemplo falou assim ó int push button igual a 2 o que ele acabou de fazer ele acabou de dar um nome para o pino 2 do Arduino tá? quando você digita assim int o que você falou? você vai criar uma variável certo? você vai alocar um espaço da memória do nosso microcontrolador esse espaço da memória vai armazenar números inteiros e vai se chamar push button então você deu um nome para um espaço da memória do microcontrolador e qual é o valor que ele vai armazenar? 2 então toda vez que eu falar de número 2 é a mesma coisa que eu falar de push button tá? se eu copiar isso aqui e colar basicamente né? e chamar aqui ó basicamente de botão botão 1 igual a pino 3 o que que eu fiz? eu dei o nome botão 1 para o pino 3 do nosso Arduino então basicamente eu falei que eu vou separar o espaço da memória para armazenar números inteiros tá? esses números inteiros aí essa parte da memória vai se chamar botão 1 e ele vai ter o valor 3 armazenado lá na memória tá? toda vez que eu estiver falando de número 3 é a mesma coisa que eu estiver falando de botão 1 é a mesma coisa certo? aqui no nosso hardware do nosso shield para Arduino certo? o que que acontece? nós temos dois botões o botão K1 e o botão K2 certo? inclusive o botão 1 que é o K2 ele está em qual pino do nosso Arduino ó o pino 3 tá? então ó o botão 1 está no pino 3 do nosso Arduino o botão 2 que é o K1 está no pino 2 tá? então se a gente tivesse o pino 2 então já está o botão K1 só para vocês saberem tá? então nesse exemplo se eu pegar aqui ó vamos lá ferramentas porta com 36 então porta de comunicação selecionada a placa que a gente está usando é o Arduino Genuíno 1 certo? vamos gravar esse código aqui já para vocês verem o funcionamento dele na prática tá? quem está fazendo esse código aqui? então ele dá um nome um nome prático fácil para o pino número 2 do microcontrolador da nossa placa Arduino aqui no setup o que ele está fazendo? ele está começando ó Inicialize Serial Communication at 9600 bits por segundo então ele vai habilitar a comunicação da placa Arduino com o computador a uma velocidade de 9600 bits por segundo o nome disso é o famoso balde rate tá? e aqui no setup que é o cara que a gente faz as configurações que é executado apenas uma vez no momento que o Arduino é energizado certo? a gente fez uma configuração olha lá pin pino mode modo então o modo do pino qual o pino? o pino push button pô então ó antigamente o que a gente fazia? colocava aqui o número do pino que a gente estava trabalhando né? então eu estava configurando aqui o pino 2 como input como entrada de sinal né? agora você pode dar um nome fácil para esse hardware certo? para que ele entenda para que o Arduino entenda que a gente está trabalhando com a leitura de um botão e não há um pino 2 somente tá? é muito mais fácil para nós programadores falar eu quero ler o botão qual é configurar o botão como a entrada que configurar o pino 2 porque a gente não lembra exatamente qual pino que as coisas estão tá? bem entendido isso então a gente fez aqui ó modo do pino que pino push button que é o pino 2 configurei como input de sinal e habilitei para começar a comunicação serial tá? lembrando que a gente está trabalhando com o exemplo do Arduino tá pessoal? se eu tiver que dar uma dica para vocês sobre a programação a dica é a seguinte tá? é não comecem as programações de vocês do absoluto zero não façam isso não é necessário isso porque não é necessário começar a programação do absoluto zero porque se o Arduino pessoal te dá uma gama de exemplos com uma série de instruções prontas pin mode digital write digital read serial begin setup loop configuração de variável chamadas de bibliotecas por que que você vai digitar o código do absoluto zero com os riscos de errar a sintaxe da instrução com que ela é digitada esquecer um ponto e vírgula esquecer uma chamada de função esquecer qualquer coisa se você já pode pegar um exemplo qualquer instrução colar aquilo que você precisa e continuar o seu código de forma excelente tá? então a dica do professor Rodolfo não comecem os códigos do absoluto zero abram um exemplo vejo tudo da programação copinhos nesse que você precisa e aí então você faz a sua programação que é o que a gente fez agora tá? então olha lá mais uma vez aqui configuramos o botão como entrada e começamos a comunicação serial no loop abriu chave fechou chave olha só o que que faz esse loop aqui pessoal tá bom? faz o seguinte ele criou uma variável inteira dentro aqui do loop chamado int button state então ele reservou um espaço da memória chamado button state e isso aqui vai ser igual a que valor? a digital read ou seja algo que ler de forma digital de que pino? do pino push button que na verdade é o pino número dois certo? então loop int button state poderia chamar de qualquer coisa tá? por exemplo vou trocar o nome aqui só pra vocês entenderem melhor ó estado underline estado underline botão então int estado botão um é o que leu de quem? do nosso pino push button tá? que é o nosso botão que está lá no pino número dois então quando entrar no loop a primeira coisa que será feita é o que? é armazenar aquilo que foi lido do push button na variável estado botão um então se o botão tiver pressionado ele vai mandar nível um se o botão tiver solto vai ler e vai armazenar aqui no estado b1 o valor zero certo? e aí tem um comando escrito assim serial println ou seja na comunicação serial nós vamos printar ou seja imprimir numa newline de uma nova linha o que? o estado underline b1 ou seja se a gente armazenou zero aqui ele vai escrever zero se a gente armazenou um aqui que é a leitura do botão ele vai printar um isso de 1 em 1 milissegundo vamos aumentar aqui pra 100 milissegundos esse delay certo? cliquei no upload para fazer a gravação do código ele vai gravar pra nós tá? gravando aqui vou clicar aqui no monitor serial olha lá pessoal o que que tá aparecendo aí pra vocês tá? tá aparecendo assim ó zero 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 tá? quando eu apertar o Q1 olha lá o que aparece um 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 zero 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 então o que ele tá fazendo ele lê o botão e aí ele printa aí pra você o valor dele na porta serial com 36 tá bom? forte abraço pro BKF Automação o Jorge Jacob pro Revodrone que acabou de chegar na live maravilha tá? então tá aí ó beleza? tá tudo certo tudo maravilhoso tá bom pessoal? tranquilo? então tá feito basicamente a leitura do botão e colocado na porta serial o status dele tá? pra gente fazer uma comunicação serial bem bacana ó então vou copiar essa instrução serial println tá? vou colar aqui em cima vou colocar aspas duplas aqui vou colocar assim ó leitura leitura do botão então nesse momento fechou aspas duplas fechou o parênteses ele vai mandar essa mensagem pra nós antes de ler o botão tá? fez isso ponto e vírgula sempre encerra a instrução ctrl c ctrl v nós vamos digitar o seguinte aqui ó o status do botão é dois pontos e aí embaixo vai estar o status do nosso botão tá bom? vou gravar aqui e mais uma vez nós vamos verificar o funcionamento do nosso botão através da programação que a gente desempenhou tá bom? então olha lá nossa tá rápido pra caramba né? mas já estão vendo aqui ó as frases ó leitura do botão status do botão é zero agora vou apertar aqui ó ó lá ó então vou apertar aqui gente vai começar mais uma vez ó lá ó então status do botão é um vamos aumentar o delay pra que vocês possam ver com mais calma o que tá acontecendo né? tava em 100 milissegundos então eu tava fazendo aí basicamente a cada 0.1 segundo uma instrução tá bom? gravei a programação no arduino mais uma vez barrinha verde carregado serial monitor ó lá então vou apertar o botão o status do botão é um tão vendo pessoal? ó lá ó o status do botão é um vou soltar o botão aqui o status do botão é zero status do botão é um status do botão é zero tá? então o que que a gente o que que a gente aprendeu agora? a gente aprendeu que dar nome a um pino é muito mais bacana do que trabalhar com o pino por si só perfeito? vou trocar o nome aqui pra vocês ó nosso caso que é o K1 né? então ó K1 igual a 2 então eu venho aqui no pin mode que tá dentro da configuração do setup e coloco quem? o K1 que é o nosso primeiro botão então int estado do B1 é o que leu de quem? do K1 certo? tudo que leu do K1 que é o primeiro botão salva na variável e printa na serial pra nós tá? se porventura você esquecer de colocar K1 se você digitar errado quando você mandar gravar vai aparecer vários erros aqui embaixo ele não vai reconhecer o nome então o que que ele falou aqui ó pessoal vamos fazer um vamos fazer um troubleshooting aqui certo? ele falou assim ó que o K was not declarei em this scope então ele não foi declarado no escopo da programação tá? por quê? porque exatamente ó ele fala inclusive a linha que deu o erro tá? olha lá olha que o K não foi declarado por quê? porque não existe K é K1 vou pegar aqui ó colocar K1 isso aqui é pra vocês gerem a programação vou tirar o ponto e vírgula tá? e vou mandar gravar pra vocês verem que ele vai dar um outro erro toda vez que não tem o ponto e vírgula ele vai pegar olha lá ó então ó olha só o que ele falou aqui ele falou que é expected ponto e vírgula before serial tá? então o que ele falou que faltou um ponto e vírgula antes do comando serial quem tá antes do comando serial println? é o K1 aqui tá bom? então mais uma vez a dica aí pra vocês não esquecerem o ponto e vírgula tá? vou gravar agora bonitinho e aí vocês vão ver que nesse momento tudo já vai funcionar com sucesso tá bom? olha lá carregado monitorando mais uma vez então a gente chega no sucesso da leitura do botão 1 e número 2 aliás do botão 1 tá? ok? tranquilo pessoal maravilha se tudo aquilo que eu expliquei aqui pra vocês agora fez sentido se tudo aquilo que eu expliquei fez sentido coloca no chat aqui nos comentários lá a hashtag aprendi professor Rodolfo aprendi eletrônica fácil curso de arduino pra família eletrônica fácil deixem aí no chat que eu fico muito feliz quando todos vocês comentam dando o feedback pra nós certo? e basicamente evoluem a cada dia mais conosco tá bom? então vou colocar aqui deixem aí a hashtag eletrônica fácil tá pessoal? beleza? se vocês conseguiram aprender aquilo que eu passei pra vocês tá bom? é o BKF Automação fala galera maravilha BKF Automação eu sou aluno do Wagner Rambo e agora do eletrônica fácil também parabéns mestre e nosso país precisa de pessoas como vocês educação na veia muito obrigado BKF Automação obrigado de coração por esse comentário maravilhoso tá bom? é isso preciso pegar a parte básica muito bem Adilson o segredo é assistir todos os vídeos aqui do canal assista todos os vídeos do curso de Arduino tá bom? Antônio Silva bom dia meus queridos tá? muito bem então pessoal nesse momento vocês aprenderam como dar nome para as entradas tá bom? vamos lá vamos continuar a nossa programação aqui se a gente basicamente pegou e deu o nome aqui de Q2 de Q1 para o pino 2 tá? olha só que interessante no pino 3 no pino 3 aqui ó no pino 3 tá o nosso BT1 que chama aqui só que o BT1 é o Q2 na placa então eu vou ter que chamar Q2 o pino 3 do nosso Chilo tá? vamos lá então eu vou copiar aqui ó o int Q1 igual a 2 vou colocar int Q2 igual a pino 3 tá bom? vou configurar ele ó olha como os exemplos ajudam a gente tá? então olha lá vou dar um enter aqui então pin mode Q2 input então os dois botões foram configurados como entradas tá pessoal? beleza? tranquilo? agora o que nós vamos fazer? nós vamos fazer o seguinte ó entrou no loop nós vamos ler os dois botões tá? então serial print ln leitura dos botões vou mudar a mensagem né? tá bom? leitura dos botões certo? aí o que acontece? nós criamos aqui uma variável int estado B1 é o que leu do Q1 então vou copiar isso aqui e vamos repetir a mesma coisa para o botão 2 então ó estado do botão 2 igual ao que leu do botão 2 certo? tranquilo? então estado do botão 1 é o que leu do Q1 estado do botão 2 é o que leu do Q2 tranquilo? beleza? beleza? e agora o que nós vamos fazer? ó o status do botão Q1 é aí ele printa aqui para nós o que leu do botão 1 vou copiar essas duas instruções aqui vou colar aqui embaixo ó agora o status do botão Q2 é o que armazenou na variável estado do botão 2 tá? então estado do botão 2 então entrou no loop manda mensagem para o usuário na serial leitura dos botões o que leu do Q1 salva na variável estado B1 o que leu digital read do pino Q2 que é o pino 3 que a gente deu o nome lá em cima né ele salva na variável estado do botão 2 manda mensagem para o usuário o status do botão Q1 é e printa na serial o valor que foi armazenado se foi 0 ou se foi 1 tá? aí ele pega status do botão Q2 é printa na serial o status do botão 2 vou fazer a gravação perfeito? e aí basicamente conforme a gente vai apertando o botão 1 e o botão 2 isso vai mostrando na serial pra nós o que que tá acontecendo basicamente nos dois botões do nosso shield maravilhoso tá bom? vamos lá então ó vou voltar aqui compartilhando a minha tela com vocês vamos lá ó maravilha então ó status do botão Q1 status do botão Q2 vou diminuir mais o delay ainda pra ficar mais visível o que tá acontecendo tá? vou colocar um delay de 1000 pra que de 1 em 1 segundo as coisas vão atualizando aqui pra que vocês possam ir aprendendo conosco tá? beleza? vamos lá ó monitor serial ó status do botão Q1 0 status do botão Q2 0 por quê? porque os dois estão soltos tá? vou apertar agora o Q1 pessoal olha lá que bacana então agora o Q1 tá 1 e o Q2 está 0 perfeito? vou soltar os dois voltam a ser 0 tá bom? é ah então legal ó então vou apertar agora aqui ó ó apertar o botão Q2 tá vendo? então o botão Q2 está em nível 1 bom dia Neil Lima forte abraço é então o botão 2 está 1 e o botão 1 está 0 agora vou apertar os 2 tá? olha lá o Q1 tá 1 e o Q2 também está 1 tá bom? tranquilo? beleza pessoal? fez sentido a explicação pra vocês? estão gostando da nossa aula ao vivo número 3 aqui do nosso curso de Arduino certo? então se vocês estão gostando se vocês gostaram bastante deixem aqui pra mim nos comentários do vídeo ou aqui no chat ou onde vocês estiverem assistindo na plataforma do nosso curso e tal coloca aí hashtag fez sentido hashtag eletrônica fácil hashtag curso de Arduino tá bom? enquanto isso eu vou basicamente respondendo alguns comentários aqui do nosso chat maravilhoso aqui pra vocês tá? Neil Lima bom dia é isso aí Revodrone Revodrone diz o seguinte eu nunca tinha usado o Serial Monitor não sabia que era tão fácil assim cara é fantástico usar o Serial Monitor use isso em todos os programas gente quando você usa o Serial Monitor tá? que é o que vocês estão vendo aqui olha só a dica do canal Eletrônica Fácil quando você usa o Serial Monitor né? deixa eu compartilhar minha tela contigo olha lá que bacana quando você usa o Serial Monitor basicamente você está fazendo um debug tá? você está monitorando o passo a passo do que está acontecendo na sua programação o seu software o seu código mostra exatamente o que está acontecendo em tempo real dentro da sua estrutura de programação tá? e aí você pode ver se as coisas estão dando certo ou estão dando errado certo? meus queridos? então olha só que bacana tá? como o foco hoje é a gente dar nomes para as coisas tá? vou fazer o seguinte tá bom? aqui em cima então deixa eu interromper voltar aqui pra mim pessoal vamos lá agora como vocês estão ao vivo conosco quero que vocês escolham dois LEDs pra mim dois LEDs aqui ó pra gente usar certo? tem o LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 8 tá? coloquem no chat ou nos comentários dois números de LEDs que vocês querem que o professor Rodolfo use tá? pra mim fazer mais uma demonstração aqui pra vocês aí a participação de vocês fica mais preciosa ainda aqui no nosso no nosso curso de Arduino tá? beleza? vai lá escolhe aí olha lá então ó o Revodrone o Revodrone escolheu o LED 1 e o LED 8 tá bom? então escolheu o LED 1 e o LED 8 o Neil Lima escondeu escondeu não escolheu o LED 2 e o LED 7 o Juliano David escolheu o LED 4 e o LED 8 então vamos ver quem dá mais tá? forte abraço Juliano forte abraço pro Gabriel Julio que acabou de entrar na nossa live aqui maravilhosa tá bom? bom como o LED 8 ele já se repetiu então eu vou fazer o seguinte eu vou usar ele tá? pode ser e aí vocês escolhem o outro vamos ver quem dá mais aí então pessoal vou compartilhar a minha tela mais uma vez tá? ó o LED 8 LED 8 tá aqui ó ele tá no nosso pino número 13 tá? então vou vir aqui no nosso programa tá bom? olha lá vou fazer o seguinte então vou falar assim ó int LED 8 igual a 13 então eu disse aqui que o LED 8 está no pino 13 do nosso Arduino tá? vamos lá como o Juliano como o Juliano é um cara aí que entrou agora tá bom? como o Juliano é um cara que entrou agora é Nil Lima ajusta a qualidade meu querido Nil Lima ajusta a qualidade da da transmissão ao vivo tá? talvez você está enxergando um pouco sem foco porque a qualidade da da transmissão ao vivo que você está assistindo aí está um pouco baixa vem aqui ó detalhes e troca a qualidade da live tá bom? então por exemplo 720 está em HD aqui a live transmitindo ao vivo para vocês se você deixar em 144 240 você vai ter uma qualidade mais baixa tá bom? aqui que você ajusta a qualidade da live tá? bem então eu vou usar um pouquinho do que todo mundo escolheu aí tá? o LED 8 então pino 13 e o Nil Lima como está em todas as como está em todas as aliás o Revodrone como o Revodrone está em todas as lives aí vou seguir o que ele pediu tá? aí nas próximas eu atendo o Juliano e atendo os nossos outros amigos aí da live também tá bom? então vou usar o LED 1 como pino 6 que é o pino do nosso Shield então 8 e 6 tá? desculpa pino 13 LED 8 pino 6 LED 1 vou ver aqui no setup ó vou copiar essas duas instruções aqui vou colar e vou dar o nome então ó o nosso LED 1 ao invés de input ele é um output ele é uma saída tá bom? forte abraço Clésio de França meu querido aluno então o LED 1 é um output e o LED 8 é um output também os dois vão ser configurados como saída veja pessoal que aqui nós não estamos preocupados se o LED 1 é o pino 13 o 10 o 20 o 30 por quê? pessoal a gente já declarou aqui em cima uma vez declarado aqui em cima você não se preocupa com o pino mais você só preocupa com o nome do hardware que você está controlando tá bom? beleza? então está lá ó LED 1 output LED 8 output o que nós vamos fazer agora? olha que massa olha que legal tá? então nós lemos o estado do botão 1 certo? e salvamos aqui na variável o estado B1 lemos o valor do botão 2 e salvamos em estado botão 2 certo? o que nós vamos fazer agora? nós vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte digital write ou seja nós vamos escrever em algum pino digital que pino? o pino LED 1 nós vamos escrever o quê? o estado do botão 1 pessoal olha só que top fecha parênteses ponto e vírgula ou seja se o estado do botão 1 for 1 ele vai mandar esse 1 para o LED e o LED vai acender se o botão estiver solto o botão estiver desativado tá? e porque basicamente não foi pressionado então ele está 0 então o 0 que foi armazenado no estado B1 vai repassar para o LED o LED vai apagar tá bom? então vou fazer a mesma coisa aqui ó copiar essa instrução e vou fazer aqui ó depois do botão 2 então o LED 8 o LED 8 vai ser a mesma coisa que a gente lê do botão 2 tá? então LED 1 estado do botão 1 LED 8 o estado do botão 2 então se o estado do botão 2 estiver 1 se o botão 2 estiver pressionado vai ligar o LED 8 se o botão 2 estiver desacionado o que vai acontecer? vai desligar o LED 8 tá bom? e aí vocês já vão ver basicamente a variável controlando o LED a partir do status do botão tá bom? vou clicar aqui no compilar nós vamos verificar se o nosso código está certinho tá bom? vamos ó compilação terminada maravilha vou fazer a gravação tá bom? nem sabia disso ficou legal a qualidade maravilha Clésio muito bom meu querido tá? é carregando carregado muito bem agora pessoal na verdade aqui a programação não mudou nada né? então ó status do Q1 0 apertar o botão aqui ó então status do Q1 1 status do Q2 0 vou apertar o outro status do Q2 1 status do Q1 0 tá? então agora eu vou mudar aqui pra mim olha lá que top então nós temos aqui o botão 1 e o botão 2 tá? vou apertar aqui ó olha lá que legal então quando eu apertei o botão 2 o LED 8 quando eu apertei o botão 2 o status do LED do botão é 1 então ele manda 1 pro LED o LED acende quando eu solto o botão apaga quando eu apertar o outro botão ele controla o LED 1 com o mesmo valor do botão então acendeu soltei e apagou acendeu o LED soltei e apagou apertei o outro se eu apertar os dois os dois LEDs serão acesos com sucesso tá bom? beleza pessoal? então eu mostrei agora pra vocês como dar nome para os nossos LEDs de forma espetacular pegar o valor que foi lido do botão repassar para o digital write se o botão está pressionado eu ligo o LED se o botão está solto eu desligo o LED tá bom? aprenderam mais uma pessoal? perfeito? tranquilo? se fez sentido isso aqui que vocês aprenderam conosco deixe aqui nos comentários hashtag aprendiprofessor hashtag eletrônica fácil para a gente saber o quanto vocês estão evoluindo conosco aqui no canal tá bom? beleza? e a última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte tá? eu vou colocar aqui um operador vocês já ouviram pessoal vocês já ouviram falar do operador negação na programação já ouviram falar do operador na área de programação operador inversão negação barrado na programação se vocês conhecem ou não esse operador inversor na programação coloca no chat aí professor eu já usei operador inversor professor não usei conheço não conheço desconheço tá? pra que a gente possa saber é o quanto vocês estão evoluindo conosco aí na programação o quanto vocês já sabem também tá bom? olha lá o Antônio já aprendi professor obrigado Antônio maravilha o Niu Lima boa professor isso aí Revo Drone aprendi professor muito bom maravilha é pessoal então olha lá o Antônio eu conheço operador negação maravilha muito bom então pessoal qual que é o desafio agora que a gente tem antes de a gente encerrar essa live se o botão tiver solto eu quero que ligue o LED então o botão zero o LED tem que estar um o outro botão se ele tiver solto esse LED tem que estar um tá? então na verdade o LED tem que ser o inverso do status do botão entendeu? se o botão tá zero o LED tá um se o botão tá um o LED tá zero pra gente fazer isso a gente usa o operador inversão negado tá lá na programação quem faz isso é basicamente o símbolo de exclamação antes de quem a gente quer inverter olha que louco pessoal muito muito top tá bom? então se você não conhecia o operador inversão você vai conhecer agora aqui no Eletrônica Fácil vem comigo então eu vou abrir aqui a ideia do Arduino pra vocês verem tá bom? olha lá o que a gente fez aqui pessoal é olha só que bacana então aqui a gente tá fazendo assim ó digital write o pino LED 1 o que leu no status do botão B1 se eu quiser colocar o valor inverso do status do botão 1 é só colocar uma exclamação antes ó tá ou seja agora no LED 1 ele vai escrever digital ele vai controlar o LED 1 com o inverso que é a exclamação do status B1 então por exemplo leu aqui o Q1 tá 0 o que ele armazena aqui no status do botão 1 armazena 0 quando vier aqui o que ele vai mandar no LED 1 o inverso do estado do botão 1 então se o botão 1 tiver 0 manda 1 se o botão tiver 1 ele manda 0 tá mesma coisa nós vamos fazer com o LED 8 que é o estado do botão 2 vamos colocar uma exclamação aqui antes ó vou até aumentar aqui o zoom ó pra vocês verem bem o código tá então se o estado do botão 2 for 0 ele inverte através da exclamação do comando negação e controla o nosso LED 8 tá perfeito se eu colocar 1 no botão 2 ele inverte e apaga o LED tá bom vamos gravar pra vocês verem o efeito disso tá bom muito bem é muito bem vamos lá exatamente exatamente vamos testar para ver os efeitos práticos agora pessoal perfeito bora lá olha lá que louco gente que maravilha que sensacional ó botão solto LED aceso botão solto LED aceso vou apertar o botão apagou o LED soltei o botão ligou o LED então o LED tá sempre com o inverso do que leu do nosso botão tá bom apertei o botão desligou o LED soltei o botão ligou o LED tá bom beleza pessoal aprenderam mais uma comigo então beleza vocês acabaram de aprender agora sobre o operador inversão na nossa na nossa programação do Arduino beleza espero que vocês tenham gostado demais galera espero que tenha feito muito sentido tá porque isso ajuda muito nas programações na evolução dos códigos aí de vocês tá bom não esqueçam de deixar o que vocês acharam nos comentários tá bom beleza muito bom então olha lá o Revodrone escreveu o seguinte na verdade estou aprendendo muito com você professor muito obrigado meu querido Revodrone tá e confesso que eu assisti os vídeos do Arduino fazendo do Rambo e estava perdido o importante é assim você aprende um pouco com uma pessoa aprende um pouco com outra e junta tudo para ter um aprendizado top e de qualidade tá bom beleza estou doido para aprender sobre a retenção dos botões vão aprender muita coisa muita coisa top no nosso curso de Arduino forte abraço Marcos Afonso meu querido aluno tá pessoal beleza fez sentido então tá o que eu vou fazer aqui vou dar um zoom out aqui no meu no meu código aqui aliás na tela do Arduino e aí basicamente vocês podem fazer alguma anotação tirar alguma foto aí da tela algum print tirar o que que vocês quiserem tá beleza para que vocês possam usar isso aí nos códigos futuros aí de vocês tá bom então peguem tirem foto tirem print da tela dessa primeira parte tá da segunda parte enfim do que vocês quiserem para que vocês possam aplicar tudo isso que vocês aprenderam nos próximos códigos aí de vocês tá bom beleza fica assim então meus queridos então para quem ainda não está fazendo não faz parte da turma do nosso treinamento do nosso curso de eletrônica fácil pessoal aproveita vocês querem aprender tudo com qualidade com o professor que está dedicado a te ensinar com sucesso Marcos Afonso está aí né o nosso querido Adilson está aí os nossos alunos do curso tá gente se inscreva acessa faz muito muito vai fazer muita diferença na vida técnica de vocês tá aqui no youtube a gente a gente ensina demais vocês mas nada como ter o auxílio VIP do professor estando do seu lado te dando consultoria te ajudando nos seus projetos no curso de eletrônica a gente faz isso o curso de eletrônica fácil é muito é muito mais do que basicamente a gente é passar conteúdo para vocês é a presença da minha pessoa do lado de vocês te ajudando dando consultoria para que vocês possam realizar os seus projetos seus sonhos mundo eletroeletrônica tá então para quem ainda não faz parte da nossa turma do nosso curso de eletrônica fácil aproveitem pessoal façam parte da turma 1 tá então olha lá acessa lá www.cursoeletrônicafácil.com tá bom aproveita vai ter um certificado top vai ter lives maravilhosos bônus tá bom eu garanto que isso vai fazer toda a diferença no seu conhecimento na área de eletroeletrônica faça parte já da família eletroeletrônica fácil pessoal tá bom muitos módulos enfim um grupo VIP do WhatsApp para ajudar vocês pessoalmente naquilo que vocês precisam tá bom vale muito muito a pena tá bom além de vocês podem deixar todas as dúvidas na plataforma dos 39 módulos enfim daquilo que vocês precisarem ainda tem um ebook espetacular que vem junto com o nosso curso de eletrônica fácil tá bom então o Marcão tá aí e pode falar mais sobre o ebook sobre todo o material que a gente tem de forma espetacular para vocês tá bom se alguém ainda não fez parte ainda quiser participar da lista de pré-venda do nosso Shield tá bom vou mandar mais uma vez o link aí no chat para vocês tá bom para que vocês se vocês quiserem participar da lista de pré-venda do nosso Shield tá bom as pessoas que estão nessa lista vão ser avisados primeiro dessa na hora que a gente for colocar para disponibilizar para vocês a venda do Shield maravilhoso do nosso curso de Arduino aqui no YouTube tá bom beleza pessoal tranquilo então dúvidas perguntas questões deixem no chat nos comentários tá bom juntos sempre somos mais fortes pessoal o diferencial da educação do nosso Brasil seja no Arduino seja na eletrônica que está inserida nele é sempre professor e aluno caminharem juntos para que a gente possa um ensinar o outro crescermos juntos aprendermos juntos e com isso desenvolver todos os nossos projetos nossos sonhos no mundo eletroeletrônico tá bom beleza então muito obrigado por terem participado de mais essa live de mais a transmissão ao vivo da nossa aula número 3 do nosso curso de Arduino a aula ao vivo está cada vez melhor pessoal tá domingo agora tem basicamente a nossa aula número 4 do nosso curso de Arduino tá bom pessoal vocês querem ganhar um presente tem alguém aqui que quer ganhar um presente coloca aí no nosso chat professor quero ganhar um presente quero ganhar um presente será que alguém já sabe qual o presente é esse tem ideia tá será que alguém já sabe o presente que o professor Rodolfo vai dar para vocês tá bom vamos ver se a galera está ligada já na no que o professor Rodolfo vai passar para vocês aí tá bom olha lá não é dinheiro está faltando dinheiro está faltando dinheiro tá é olha lá o Clésio claro maravilha maravilha muito bom pessoal então vamos lá vou mandar aqui para vocês isso aqui é só para a galera que é seguidor fiel do canal tá para a galera que sempre está aqui está sempre primeiro conosco tá então exatamente exatamente Revodrone então está aqui ó vou pegar aqui para vocês só para vocês que estão aqui vou mandar o link da aula número 4 do nosso curso de Arduino para vocês tirem primeiro tá bom então a aula 4 do nosso curso de Arduino ganhe tempo com essa dica assistam tenho certeza isso aqui vai agregar muito muito valor para todos vocês tá bom então vou mandar aqui para todos vocês que estão aqui ao vivo conosco a nossa aula número 4 e só vocês que estão nessa live vão assistir primeiro tá bom cliquem no link beleza quando vocês clicarem no link pessoal tá bom para assistir a nossa aula número 4 o que eu quero que vocês façam venham aqui nos comentários tá então vão ter eu vou ter os comentários aqui e você digita lá hashtag vi primeiro vi primeiro hashtag eletrônica fácil hashtag curso de Arduino tá bom hashtag o que vocês quiserem tá bom então está aí o presentácio do eletrônica fácil para todos vocês tá bom coloca aí hashtag mas lá na aula 4 tá bom beleza então para a galera já saber que vocês são vive e viram primeiro essa videoaula maravilhosa tá bom pode ser gostaram do presente perfeito tranquilo pessoal jóia gostaram do presente então deixem aí no chat o que vocês acharam beleza já deixem aí o seu boa tarde bom dia boa noite para que eu possa saber quem está online quem está ao vivo conosco nesse momento maravilhoso e com isso está me despedindo aqui dessa live fantástica do eletrônica fácil aqui para vocês tá bom beleza vamos lá então muito obrigado por participarem dessa aula ao vivo do nosso curso de Arduino tá pessoal cada vez mais a gente está agregando valor técnico educacional para todos vocês com muita muita qualidade amor e carinho pela profissão para que a gente possa ajudar mais mais pessoas do nosso Brasil do mundo tá bom então obrigado Revodone obrigado Clésio de França por estarem assistindo aqui essa videoaula essa aula ao vivo maravilhosa tá bom obrigado de coração obrigado Marcos Afonso Marcelão tá bom obrigado por tudo pessoal certo uma boa tarde para todos vocês nessa quarta-feira maravilhosa que Deus esteja sempre com vocês façam parte cada vez mais da Família Eletrônica Fácil tá bom vai ter curso oficial de Arduino em breve meu filho tá quad notícias em breve bora aula 4 uhul valeu Marcão vai ter sim Revodrone mas eu aconselho você meu querido tá se você quer fazer basicamente parte da Família Eletrônica Fácil quer fazer um treinamento bacana conosco acesse o curso curso de Eletrônica Fácil tá curso de Eletrônica Fácil ponto com que o link está aí no chat para que você possa aprender Eletrônica com qualidade e aprender Eletrônica com qualidade a gente vai para o curso de Arduino para que a gente possa unir as duas coisas tá porque Eletrônica sozinho é importante é mas com programação fica top programação sozinho é importante é mas sem Eletrônica fica com várias lacunas então faça o curso de Eletrônica Fácil aperfeiçoa os seus conhecimentos e aí depois a gente faz o curso de Arduino e se aperfeiçoa com isso tá bom Revo? beleza? até a próxima aula pessoal boa tarde muito obrigado por tudo tamo juntos juntos somos mais fortes e vamos mais longe beleza? muito sucesso felicidade satisfação e até já e aí e aí e aí